Sejam bem-vindos ao Direito na Web, aqui na WebTV. Quero agradecer a vocês que estão comentando, estão compartilhando, estão visualizando nossos vídeos. Pedir a participação de vocês, mande sua dúvida, a gente está aqui para atender vocês, tá? O tema dessa semana é aposentadoria rural. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Primeiramente, é importante frisar que a emenda constitucional de 2019 alterou diversas regras da aposentadoria, criando regras de transição, aumento de tempo de idade para que pessoas consigam ter direito à aposentadoria. A reforma da Previdência não alterou os requisitos de aposentadoria rural por idade. A aposentadoria rural é a que mais chama a atenção, pois existe um mito que, para conseguir esse tipo de aposentadoria, não é necessário contribuir com o INSS. Mas isso não é verdade. Para o trabalhador rural conseguir a aposentadoria por tempo de idade, ele precisa cumprir alguns requisitos. 60 anos de idade se for homem, 55 se for mulher, e ainda precisa contribuir 15 anos com o INSS. Ocorre que existe uma exceção a essa regra, de não precisar contribuir. São os segurados especiais. Que é aquele trabalhador rural de economia familiar. É o pequeno produtor rural. É o pescador, é o seringueiro. É aquele que exerce uma atividade que o trabalho é de membros da família. E é indispensável a subsistência. Nesse caso, é possível aposentar sem contribuir com o INSS. Mas a aposentadoria rural é específica para aquelas pessoas que trabalham exclusivamente com a atividade rural. Se no decorrer da vida um trabalhador rural também tenha realizado atividade de emprego urbano, a regra para ele vai ser híbrida, que vai ser uma regra específica. Eu disse aqui que a referência da Previdência não alterou a aposentadoria rural. Mas no caso da híbrida, pessoas que trabalharam rural e urbano, houve alteração. E foi prejudicial às pessoas que buscam aposentar. Quem trabalhou como rural e urbano no decorrer da vida, terá que preencher os requisitos 65 anos de idade se homem, 62 se for mulher e 20 anos de contribuição se homem e 15 anos de contribuição se for mulher. E nesse caso específico, a legislação não previu uma regra de transição. Ou seja, foi um caso danoso a todos os trabalhadores híbridos que irão ter seus direitos prejudicados. Continuando, a aposentadoria rural pode ser solicitada pela internet, na plataforma Meu INSS. Para conseguir a aposentadoria rural, você precisa apresentar os seguintes documentos. RG, CPF, foto de certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência. Carteira de trabalho se houver vínculo trabalhista ou rural. Autodeclaração para os segurados especiais, que foram aqueles casos que a gente falou do pequeno produtor rural. E provas da atividade rural. Que provas são essas? São provas específicas. Essas provas de atividade rural são de grande importância e pode ser contrato de rendamento, parceria de emeação, comodato rural, declaração do sindicato rural, comprovante do cadastro do INCRA, bloco de notas de produtor rural, notas fiscais emitidas pelas empresas compradores de produção rural, recibos de entrega de produção rural, certidão de inteiro teor de imóvel rural, declaração de aptidão do PRONAF e documentos rurais familiares, pais, cônjuges, companheiros, irmãos e filhos que moraram com você ou que tiveram um lapso de tempo rural com você também. Uma coisa curiosa aqui, alguns casos de pessoas católicas que fizeram batizo ou são padrinhos de batizado rural, ele pode usar esse documento também como prova que exerceu atividade rural porque é uma prova que morou no campo. Documentos como a qualificação de profissão rural, certidão de casamento de filho, documentos escolares são outros exemplos. O valor do benefício nunca poderá ser inferior a um salário mínimo e não pode ser superior ao teto do INSS. Então, a aposentadoria rural vai ser entre R$ 1.212 e até R$ 7.087. Gente, por fim, caso você tenha alguma dúvida sobre aposentadoria rural ou deu entrada no pedido da aposentadoria rural e foi negado, consulte um advogado especializado e ele vai te ajudar no seu caso. Qualquer dúvida, mande para a gente aqui nos contatos para a gente poder responder vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto